A expectativa do senhor para hoje e essa importância da avaliação dos consumidores? Primeiro que ele deixa parabéns ao pessoal da nossa superintendência de mediação de atendimento pela organização, pelo todo o trabalho, o trabalho de um ano inteiro. Hoje é só a entrega do prêmio, mas esse trabalho é o trabalho do ano inteiro de medir o real satisfação do consumidor com aquele serviço que é o objetivo de todo o setor elétrico é entregar. A energia elétrica com qualidade na casa do consumidor.